Sejam todos muito bem-vindos começando mais um vídeo aqui e nesse clima de Halloween vamos jogar hoje o Alone in the Dark, jogo que pode ser jogado aí pelo navegador, jogo de terror, jogo das antigas, primeira vez que eu estou jogando esse jogo, nem sei o que eu estou fazendo aqui, select itens, vamos selecionar aqui uma arma e outra arma? E uma chave, o homem precisa de uma arma e de uma chave nessa vida, né? Então vamos jogar esse clássico do terror, aqui eu posso escolher se eu vou com o homem ou com a mulher, eu vou com o homem, que é o personagem principal do jogo, mas também poderia ir com a mulher. E nesse Halloween jogando aí o Alone in the Dark, espero que vocês gostem, vai ser um vídeo rápido, não vou me alongar tanto na gameplay, vai ser mais para vocês conhecerem esse jogo clássico, esse jogo artístico. Jogo de 1992, jogo para PC e também para Playstation 1. Estou jogando pela primeira vez esse game e eu espero que vocês gostem. Então se você está chegando agora, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe a sua inscrição aí, isso é muito importante para fazer o canal crescer. E eu quero agradecer também os membros do canal, Bruno Bononi, Mayara Brandão e o último membro, Renan Galindo. Muito obrigado a todos que foram lá e se tornaram membro, lancei recentemente o programa de membros, bloqueei lá. E três pessoas já estão me apoiando, muito obrigado aí, Bruno Bononi, Mayara Brandão e Renan Galindo. Vocês fazem parte da criação desse conteúdo. E também incentiva aí eu a criar novos vídeos. Eu peço aí desculpas pela minha voz um pouco zoada, que eu estou doente, fiquei gripado bem forte. Minha garganta está bem zoada, então minha voz está muito zoada. Só que eu não queria deixar de fazer esse vídeo, porque hoje é dia 30, um dia antes do Halloween. Eu queria deixar esse clima de terror aí para vocês, com um jogo clássico, com um jogo artístico, para vocês que ainda não conhecem esse jogo. Alone in the Dark. Depois virou uma franquia de sucesso, só que tudo começou aí, ó. Com esses gráficos maravilhosos de 1992. Mas nem só de gráficos bons vive um bom gamer, né? É necessário aí apreciar obras antigas. Só que se você não é acostumado com jogo antigo, se você não é tão fã assim de jogo antigo, provavelmente você não vai gostar desse jogo aqui quando for jogar. Porque ele envelheceu um pouco mal na questão da jogabilidade dele, ele é bem travado. Então fica um pouco difícil de jogar. Vamos ver como é que eu vou me comportar aí. Olha a cara do cidadão. Tudo bonito. A trilha sonora desse jogo é incrível. E o terror vem dessa trilha sonora, né? Porque o jogo não é tão aterrorizante assim. Eu acho também a parte da dificuldade do jogo deixa esse clima de terror grande, né? Novamente, peço desculpas à minha gripe, só que seguimos aqui. Eu vou jogar uma vez com ele e depois eu vou tentar jogar uma vez com ela. Pra mostrar pra vocês aqui os dois modos de jogo, né? Os dois personagens. Bom, tá valendo já. Começou. Deixa eu só me familiarizar aqui com os botões. É, como eu disse, é bem travado mesmo, hein? Vai ser difícil de jogar esse jogo. Boa, já puxei uma lamparina aqui. Take. Muito bem. Ele é naquele esquema do Resident Evil, onde a câmera é travada, né? Nos Resident Antigo, no 1, no 2 e no 3, onde a câmera era travada, né? E aí o personagem ia se movendo conforme a câmera se movendo conforme o personagem. Como é que corre aqui? Boa. Double click e ele corre. Esse piano aqui dá pra fazer alguma coisa. Esse aqui é modo de batalha. Tá, segura aqui. Segura a barra de espaço. E aperta a seta pra baixo. Ele dá um chute. Seta pra cima, ele dá um soco. Esses são os modos de batalha aqui desse game. O que aconteceu aqui? Que isso? Olha o demônio lá fora, lá já. Mete o pé, mete o pé. Sem arma não dá. Corre, 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 corre. Já travou, ó. Olha o bicho me pegando aí, ó. Corre, 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 corre. Pra onde aqui? Boa, tem uma porta aqui. Corre! Nossa, ele travou. Ai, não! O rato vai me pegar. Corre, 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 corre. Ai, não! Vou morrer logo no começo. Ó, ele trava, meu. Corre, vagabundo. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Isso é doido. É muito travado, é muito travado esse jogo. Como ele desce a escada? Tá muito preocupado com o monstro, né? Que isso? É... Arco... Pega... Tem flecha? Não, só o arco. Cadê? Como é que acessa o inventário aqui? Tá boa. É... Fight... Que é isso aqui? Ah, aqui é a flecha. Isso aqui é a lamparina que eu peguei lá, né? Ai, joga no chão assim. Pega de volta. Pega. A história do jogo provavelmente estava naquele começo lá. Pra quem manja de inglês, só pausar o vídeo no começo. Aqui tem um resuminho lá da história. Eu acho também, né? Porque durante a gameplay já começou no fight, ó. Ele é muito travado, cara. Eu vou morrer muito cedo nesse jogo. Eu tô com 17 de vida já. Anda, meu. Boa. Girou. Vamos ver essa porta aqui. Como é que abre? Ele abre automático as portas. Não tem muitas funções aqui. Pelo menos eu não sei, né? Como anda? Dá pra abrir esse guarda-roupa? É. É um jogo diferente. Pra quem tá acostumado com a jogabilidade nova, provavelmente não vai gostar desse jogo. Só que quem tem a mente aberta e quer explorar novos estilos de gameplays, provavelmente... Provavelmente não. Tem que dar uma chance pra esse jogo. Porque é um jogo diferente. Só que ele é meio cagado, né? Saiu nada? Abriu a porta sozinho. Eu acho que é isso. Ih, zumbi. Ferrou. Cara. Como é que luta? Vamos lutar. Vamos pra luta. Vamos pra luta. Vamos pro fight. Zumbi versus ser humano. Chuta. Boa. Acertei o chute. Vou matar esse cara. Espero que mate, né? Ele é muito travado. Demora demais. Tem que segurar pra ele dar o chute. Tem que vir carregar o chute. Se o zumbi me acertar, já era. Porque trava. Você viu que no primeiro monstro travou. E a trilha sonora vai acompanhando. Boa. Tá ajudando todos. Vamos matar esse cara. Vamos matar esse cara. Mete o pé. Mete o pé. Mete o pé nesse zumbi. Com cara de alienígena. Se ele me acertar, já era. Porque eles travam. Eu erro o timing do chute. Já fica difícil. Vamos acertar o timing desse chute aí, animal. Caiu. 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 Morreu. Caiu. Morreu. Morreu. Boa. Segura nós. Segura nós. Está dando uma dancinha aqui. Segue pra fora. Vamos ver essa outra porta aqui. Só falta outro zumbi aqui. Essa porta abre? Tem algum botão que abre a porta? Olha a mão de algum cara ali. Olha o outro zumbi. Zumbi pequeno agora. Zumbi filho veio pra cima. Matei o seu pai, cara. Vou te matar também. Ele me viu? Não viu? Que burro. Ai, que cego desgraçado. Vou meter o pé. Eu queria explorar ali, né? Pior que eu tenho que matar ele. Se eu quiser explorar, eu vou ter que matar ele. Ah, eu estou saindo fora, tio. Que isso? Oxi! The End morri. Morri. Como assim, meu? O chão cedeu e eu morri. Que injusto, velho. Vamos começar agora com a menina, então. Tem que ficar... Nossa, que merda. Como é que eu vou adivinhar que o chão vai ceder? Ah, a história pra vocês. Olha quem manja de inglês. Como é que eu vou adivinhar que o chão vai ceder? Essas são as injustiças dos jogos antigos, né? Game over pra sempre, né? Você já volta do começo. Vou pular essa abertura que vocês já viram. Eu não sei o que eu vou fazer agora. Vou ter que matar o... Vou ter que matar o... O rato, né? Como é que essa mulher está andando? Está andando para trás por que, o animal? Deve ser alguma coisa aqui, então. Porque na outra... É, só se for aquele quarto que eu não explorei, né? Que isso, meu? A trilha sonora é incrível. Só que... O jogo é cagado, meu. Sobe no cavalo aí. Ah, vou meter o pé, mano. Esse rato vai me matar se ele me pegar direito. Eu vou tentar entrar naquele quarto lá que a gente entrou. E eu não consegui explorar porque eu fui fugir do zumbi. Só que... Então, se eu voltar, eu caio e morro. Eu não posso voltar. Olha a cara da mulher. Bem play 1 o gráfico, né? Acho que até pior que play 1, né? Play 1 é ter que conseguir fazer coisas melhores. Beleza, o arco sem flecha, que fica inútil, mas deve ter depois, né? Calma, calma, calma. Vai passar lá secar e você morre. Vamos pra esse quarto aqui. Calma, calma, burra. Calma que eu tô travado aqui na... Aí, aqui. Boa. Tá. Vamos esperar o zumbi vir. Pra deitar ele na porrada. Ó lá, tá vindo. Pra cima, meu parceiro. O zumbi filho ainda. É espaço, né? Isso. Vem no time, vem no time. Ele não me viu de novo? O bi... Ah, agora viu. Caramba, dá uma... Ixi, já errei o time e já morri, mano. Já era. Vou morrer de novo. Ele não para de bater. Vou fugir. Vou meter o pé. Mete o pé, mete o pé, mano. Mete o pé, mete o pé. Ele trava, ó. Não tem como escapar. Vou morrer. Vou morrer, não é possível. Foge, meu. Bicho desgraçado, velho. Acerta esse chute aí, vagabunda. Acerta aí, meu. Ah, burrona também, velho. Foge, foge, senão vai morrer, meu. Morri, ó. Até morri, olha. E o fio? E o fio wiki. Foge, meu. Morri. Inacreditável. Injogável. Injogável é o Alone in the Dark. Muito bem, galera. Esse foi o Alone in the Dark. Não dá para jogar, cara. Tem que treinar muito. Tem que treinar muito para jogar e tem que se dedicar muito para jogar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nesse clima de terror. Um vídeo curto para vocês não ficarem muito tempo assistindo gameplay aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aos membros do canal. Bruno Bononi, Mayara Brandão e Renan Galindo. Vocês fazem parte desse canal. Vocês apoiam esse canal. E fazem parte aí do time que ajuda a crescer ainda mais esse canal. The End para mim. Mais uma morte aí. E esse foi o Alone in the Dark. Se você quiser jogar, ele vai estar aqui na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.